Balança não. Balança é chamada, não tem função, mas se deslocarem, um movimento é outro e é chamado, convenção, nome de poder, investe muita atenção, vários solares transmitindo a irradiação, não sou isolante, sou sólidos metálicos e bons condutores também, não sou isolante, sou como o alumínio, o prata e o pó. Maravilha do Brasil Já se explicada, já se tira os pés agora, só me mal detuda, não tenha periça, é agora ou nunca, aprenda letra e canta, não tem que demás, Ele peste muita atenção Fique bem esperto pra tirar o batão Eu sou espessórias Sou isolante técnico E maus condutores também Eu sou isolante Sou como um isopor A banha madeira Tô aprendendo Como ninguém Tô aprendendo Como ninguém Tô aprendendo Como Deus quiser 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 Tchau, tchau.